Então, já chamar aqui a Elenita, Elenita Sabadim de Moura, que é fundadora da Associação de Familiares e Amigos de Presos e Egressos da FAP. Com a palavra, Elenita, e também quando estiver aí chegando aos 20 minutinhos, eu te falo. Boa noite a todos. Hoje a gente está aqui para falar sobre os familiares presos, porque eu falo que são os familiares presos, eles são presos também. Então, a FAP também começou pelos mesmos motivos da Railda, mas, porém, eu, quando eu passei pelo sistema presidiário, carcerário, né? No primeiro impacto, a minha amiga Sara me passou, ela já estava lá há três meses com o filho dela. No momento que eu cheguei para falar com ela, ela me disse algumas regras feitas pela, na época, o CDP. E eu falei, mas como assim? Ela me disse, não, é assim que acontecem as coisas lá dentro. Eu falei, ah, não, não pode ser. Porque eles estão privados somente para ver a verdade. As demais coisas, eles não poderiam estar privados. Ela falou, não, é assim que funciona. Tudo que ela me falou, eu não acreditei. Eu falei, não, não pode ser. E mesmo que for verdade comigo, não vai acontecer isso. Aí, quando eu entrei a primeira vez dentro de um sistema carcerário, a primeira visão que eu tive simplesmente era que eu estava entrando numa senzala ou num campo de concentração. Aqueles meninos todos de camiseta branca e careca, aquilo me chocou muito. E a primeira coisa que eu ouvi do meu filho naquele momento, ele falou para mim, mãe, aqui é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Eu falei, não é possível que isso aconteça, isso daqui. E assim foi a apresentação do cárcere para mim. E naquele momento ele virou e falou para mim, mãe, não faça nada, porque senão eu vou com tal de pote. Aqui qualquer coisa é pote. O pote era o famoso castigo. Eu falei, mas você não vai. Falei para ele. E assim eu saí de dentro daquele presídio. Chorei muito, porque não tem mãe que não chore lá dentro. Como a Railda disse, a gente dá amor, a gente não dá arma e nem muito menos droga na mão do filho. E daquele momento que eu subi, aquelas grades foram se fechando atrás de mim, eu falei, a minha história hoje está mudando. Eu senti que eu estava ficando presa naquele local. Mas uma presa que ia lutar até o último momento que eu pudesse. Eu costumo dizer que até o último suspiro meu hoje na Terra vai ser lutando contra isso. E saí, já olhei para o meu marido e falei para ele o que eu posso fazer. E dali eu comecei a ver onde que estava o erro, qual era. Em momento algum eu procurei achar o erro em si, no sistema, em tudo quanto é lugar, porque aquilo era daquela forma. E aí começou a nossa luta, porque eu comecei a ver as familiares sendo humilhadas, familiares sendo oprimidos, presos sendo oprimidos. E eu aprendi uma coisa, sabe? Eu falava reeducando porque era o que eu via. Mas um dia eu ouvi um defensor falar para mim, eu nem gosto dessa palavra, reeducando, porque isso não existe. Eu fui entender isso. Realmente, são pessoas presas. Presas mesmo, não tem reeducando. Porque as próprias pessoas que são pagas lá dentro, que são os agentes penitenciários e os servidores públicos que estão lá, eles que, a minha forma de ver, eles que são a maioria dos culpados deles estarem voltando para dentro de um cárcere. Quando não é os policiais na rua, o massacre dentro das cadeias pelos giros, pelos agentes próprios, agentes penitenciários, a falta de educação que o agente penitenciário tem com seus familiares, porque qualquer motivo lá dentro é para se levar a gancho, e para poder deixar a família longe. E assim a gente foi, eu fui vendo, fui vendo aquelas unicações. Um dia eu me lembro que estava chovendo e uma das senhoras caiu, uma das mães caiu próximo de mim. Aquilo foi a alegria dos agentes penitenciários. penitenciários. Aí eu falei, isso vai acabar. Pelo menos aqui é onde eu estou, eles vão ter que dar o respeito. E eu briguei muito. No começo eu ia em tudo quanto é lugar, eu não sabia a importância da defensoria pública até eu descobrir aonde era a defensoria pública. Isso demorou mais ou menos uns dois meses para eu descobrir que a defensoria pública que era a única pessoa que poderia estar nos ajudando. E ali começou. Eu tudo comecei a levar lá e por diversas vezes eu brigava e por diversas vezes eu achei que eu ia levar a suspensão, mas eu falava, pode usar a suspensão que quiser. Que quiser mesmo, porque eu vou atrás dos meus direitos. Eu me lembro até um dia quando eu falei com o diretor que se ele colocasse meu filho no pote por causa de mim, era para ele correr para devagar a saia da mãe dele, que eu ia tirar ele de lá na unha se acontecesse isso. E foi, ele não colocou meu filho no pote. Mas tentou me suspender por diversas vezes, porque simplesmente eu lutava pelos direitos de todos que estavam ali e foi as mulheres, os familiares dos presos foram acreditando na luta e a gente ali na porta, a gente ia explicando que a defensoria pública podia estar ajudando a gente, que a gente podia estar levando as reclamações lá na promotoria. Na época era até o promotor Fábio Cranho, hoje ele não faz mais essa parte, mas era maravilhoso na época a gente levar, porque ele nos ouvia, porque se tornou uma luta justa. E assim foi. A nossa união com o doutor André, na época era o defensor público do CDB, é ainda o defensor público de São José dos Campos, que foi fazendo formação com a gente, foi ensinando os direitos que eles tinham e foi melhorando. Foi melhorando, a luta foi ali e a gente foi constantemente com briga, mas com muita luta, muita luta. E as humilhações foram diminuindo, pelo menos no período que eu estava lá. Mas a gente sabe que quando troca-se um diretor, o diretor saiu daqui, porque a gente brigou tanto que até a juíza abriu uma reunião para nós e ele foi removido daqui. Mas a gente sabe que só muda só o diretor que continua lá sendo preso os mesmos pretos, os mesmos pobres, só muda o nome deles. Talvez, às vezes, tenha até muitos que tenham um nome parecido ou igual. E ali na porta das cadeias, eu vi cada coisa que, olha, jamais eu achei que eu ia ver na minha vida, nessa vida comum que a gente tem no nosso dia a dia, que a sociedade acha que eles são ocupados e estão lá porque querem. Mas, enfim, aí a FAP foi criada para isso, a gente tem uma união muito grande com os familiares. Hoje a gente atende a parte social, temos também apoiado os familiares em várias situações, desde a parte que a gente pode estar interferindo, não, ajudando a levar o conhecimento da Defensoria Pública local e da nossa região e ter mais. E falando um pouco sobre o relato aqui da pandemia, a pandemia para nós aqui está sendo muito triste, triste mesmo, porque se um preso passa um e-mail reclamando de qualquer coisa, ele vai ser punido. E todas as informações que a gente está tendo de lá aqui, já me perguntaram por que eu acredito num preso, porque para mim ele não tem motivo para mentir, ele pode mentir para qualquer um, mas para nós não. E várias pessoas saindo do mesmo local e falando a mesma coisa, então para se torna não é mentira, para nós é realidade, porque eu vivenciei só quem esteve dentro de uma situação de cárcere pode dizer se é verdade ou não, porque eu costumo até dizer para alguns advogados que nem eles mesmos sabem o que é uma situação carcerária, a não ser quem está preso e a não ser o familiar. E saem de lá dizendo que a alimentação é um mínimo do mínimo. Isso é de todas as nossas cadeias aqui do Vale, porque a gente tem contato com o Egresso. Normalmente quase todas, quando eles ganham liberdade na Alvará, eles ligam, os familiares ligam para nós. Ele saiu, tal, eu falei, como que está? O que ele falou de lá? Nós procuramos saber por quê, não para poder estar brigando, mas sim para estar comunicando, para poder melhorar para quem ficou. e muito triste, Léo, muito triste a situação que eles vêm passando para nós. Sobre a água dentro do presídio, há anos que falta, eu fiquei muito chateada que eu vi o coletivo, que a Defensoria Pública fez, e eu vi a resposta da SAP sobre a água. Foi preciso levar para a ONU, e fazer uma petição para a ONU, e a SAP falar que aquilo de lá não procede. Gente, a água aqui no Vale do Paraíba, principalmente no CDP, a petição de zero, abre-se três horas por dia. É 15 minutos por hora que abre. Em cada duas horas, abre 15 minutos. O preso lá, hoje em dia, não tem direito nem de ter garrafa lá dentro para juntar a água. Eles tiram as garrafas, não tem mais balde. Então, durante as outras duas horas, se alguém sentir sede ou algo, não tem nem de onde tomar. Não tem. E dentro da P1, os meninos chegam a reclamar, a relatar para nós, sem condições. Eles não querem nem mais ter banho quente, que é um direito deles que foi negado. Há mais de quatro anos, já foi dito que era para colocar os chuveiros elétricos na cadeia para eles terem banho quente. E um próprio juiz disse que isso ia ser um problema de segurança pública. Nossa, eu achei um absurdo aquilo. O que eles não têm é violado por eles mesmos. Mas eles, simplesmente a água, seria o básico deles. A água durante esse tempo de pandemia para poder ter higiene deles. mesmo assim não tem. Ou é água para se tomar, ou água para tomar o banho, ou a água para poder jogar no vaso sanitário, ou a água para poder eles lavarem a roupa deles, que já não é muito. E sobre a situação deles dentro do sistema com a fome que eles estão passando, porque o Jumbo, mesmo que a família mande o Jumbo, está levando 15 dias para ser entregue no Jumbo. a comida vindo azeda. Eu tenho reclamações constantes da comida que está sendo azeda. No CDP de São José dos Campos, essa semana mesmo, 50 mulheres fizeram até um grupo somente para reclamação sobre a alimentação do CDP de São José. A alimentação de todas as cadeias que a gente chega para nós é o mínimo. Eles recebem um arroz, um feijão a metade de um... A metade, se for uma salsicha, a metade de uma salsicha. Se for um peixe, a metade de um peixe. Isso contra peixe, né? Porque normalmente aqui eles chamam até de bomba, né? É uma almôniga para cada preso. E eu digo assim, que eu tentei entender muito a multa a dia, a dia as multa, que se chama dia multa, que eles têm, que vai para o fundo penitenciário para construir prisões, para pagar os agentes penitenciários. Esses mesmos que era para estar rebocando eles, socializando eles para a sociedade, que se deixam eles revoltados e que saem lá de dentro. Você não reconhece seu filho quando sai de lá. Não reconhece. A Railda sabe disso. Quem passou no cárcere, a gente sabe que a gente não... Acaba não reconhecendo mais o filho por tanta humilhação que passa lá dentro, por tanta opressão. E a gente fica numa situação de ver cada familiar me pedindo socorro. Eu que estou fora hoje, que luto por eles, essa dor me... é constante. Ainda dói em mim como se fosse cada uma delas fosse um filho meu, um parente meu que está lá dentro ainda. Pela situação que eles todo dia sofrem, que todo dia chega para nós. É familiares aqui precisando que os seus familiares saiam daquela situação. São mães aqui fora, sofrendo, são esposos aqui fora, dependendo da situação que eles saiam melhores de lá. que a torcida não vejo como a sociedade vê aí, fala que as mulheres são marmitas que estão lá porque apoiam o crime. Não, todas estão lá porque apoiam que eles saiam lá de dentro para vir para uma sociedade digna. Mas, não, a primeira coisa que eles procuram tirar de um preso é a dignidade. Não, eles não tiram somente a liberdade. Isso tem que ser passado para toda a sociedade hoje que é só a lei permite que só tira deles a liberdade, mas nada, nada mesmo. E eu cobro isso da justiça, porque a mesma justiça que é punitiva, que condena eles, é a justiça que falha com eles, que viola a lei deles, que viola e muito, muito mesmo. Nós temos presos lá com benefícios vencidos, que você só vê pedidos de exame criminológico para mantê-los mais tempo dentro daquela cadeia. Coisas pequenas que são consideradas que poderiam estar sendo feito uma pena alternativa. Não, eles estão lá. Tem pessoas que roubou, teve um caso de um rapaz que roubou um supermercado. no desespero dele, ele foi roubar arroz e feijão e não saiu com a... pegou os pertences, já foi colocando na bolsa e saiu sem pagar. E acabou sendo agredido pelo segurança, no supermercado, ele entrou em luta corporal e foi preso. E ficou um ano e pouco na cadeia. Um ano e pouco. são casos assim que de verdade que a nossa lei poderia estar pensando nossa justiça, poderia estar revendo essas punições. Essas penas, para mim, são punitivas, torna dizer que é punitiva. Então, o dia a dia da cadeia do sistema carcerário, acho que todos nós aqui conhecemos qual é. Mas a gente não está achando a solução. aonde a gente pode estar indo. Eu sei que a Defensoria Pública é a única único órgão que hoje a gente tem que pode contar com eles para poder lutar. Eu falo por mim porque toda vez que eu aciono a Defensoria de São José dos Campos, que é o doutor André, a gente é atendido. Acionamos o Salbaté pelo doutor Sal, é atendido. Às vezes que eu falo com o Leonardo, que eu mando um e-mail, Leonardo nos atende através do Nesc. Então, é assim, a gente só tem mesmo a Defensoria Pública, a gente não tem mais para onde recorrer, porque tem uma sociedade com aceito de manter todos eles no cárcere e tem uma justiça que ouve a voz da sociedade. E, por outro lado, nós temos nossos políticos que sentem em cima das próprias leis que eles fazem e acham bonito isso, né? Que nem ao menos uma das funções deles, que é o deputado estaduais, de fazer a fiscalização dos presídios, das comidas, das licitações dos presídios, eles não... Nem isso eles falam. Das vezes que a gente precisou acioná-los para poder fazer foi através de muita briga, muita briga. Então, e eles mesmos que criam as leis, né? Para poder estarem ali. Então, é muito bonito fazer várias leis ali para serem cumpridas em prol aos pretos e os pobres, né? Porque várias outras coisas a gente não tem visto em nada, em nada. Então, a gente tem que começar, acho que, fazer uma união aí, porque só ter a defensoria pública do nosso lado acho que não está bastando. Porque eu sei do trabalho da defensoria pública o quanto é desdobrado para poder estar aí nos ajudando. E, fora isso, a gente sempre vai ter alguém para poder criticar porque é passado para eles de formas diferentes. Que o cárcere é o meio de consertar. Que eles voltam para a cadeia porque eles querem, porque eles gostam da cadeia. Não. Não é isso. Eu acho que o problema das nossas cadeias não estão lá mesmo quem é para estar. o problema nosso da 74% dos meninos para mim já é problema de saúde pública. Porque a droga é saúde pública, não é resolvida na segurança que é a cadeia. E sim, precisavam todos que estão lá, a maioria, pelo menos, de tratamento. Não de punição, de perda de liberdade. Porque lá dentro é sempre simplesmente lá dentro é para poder a gente ver os filhos da gente sofrer, nós familiares, ver eles sofrerem, saírem de lá revoltados, não sair de lá com menor chance de ser reeducado, porque nada que propõe nessa lei tão bonito a lei para eles, tudo ali certinho, todos os direitos que eles têm não são violados, então, tudo para eles lá é muito bonito. E a gente ouvir, o pior é a gente ouvir a sociedade dizendo, eu que pago, eu que sustento esses vagabundos. não, quem paga a estadia dos presos lá são os familiares, porque do Estado, que eu vejo bem lá, é trancado dentro de uma masmorra, eles lá, com uma camiseta, uma bermuda e um chinelo de dedo, que a maioria nem blusa de frio tem, porque se tem, é o familiar que leva, a vestimenta quem leva são os familiares, quem leva a comida para eles é os familiares, leva na visita e leva através de sedegues, quem leva para eles o cobertor para eles do frio também é os familiares, então, eu não vejo, eu não vejo momento algum dizer que o Estado dá para eles o que eles têm que comer, dá para eles a vestimenta, dá para eles um cobertor, dá água para eles que é o mínimo que seria, não, eles dão uma cela com menos de um metro quadrado para cada preso viver, um pátio para pedalar, que é o tal do pedal deles, e ali, e ali eles ficam rodando o dia inteiro sem uma educação, sem um livro, sem um trabalho, sem um livro. Eleni, Eleni, desculpa interromper, dois minutinhos, tá? Então, acho que todas as cadeias a gente passou por isso, entendeu? E vou, e eu acredito que não é só, porque todas as meninas que foram transferidas para outros locais que ainda estão, ainda me relatam as mesmas barbades que acontecem para cá, e acho que cadeia em todos os locais é igual e, infelizmente, todos sabem disso, mas fazem distas grossas, né? Todas as autoridades sabem, relatam, já tem um auxílio de relatos de milhares de familiares, todos falando a mesma língua, seja mentira, é só os diretores que estão corretos, e eu não sei se eles fazem isso e eu vejo também que chega na época de eleição é usado cárcere para poder aqueles, alguns governantes ganharem a sociedade, mas, enfim, acho que era isso que eu tinha que falar, se eu pudesse eu falaria o resto da vida todas, contoaria tudo que estivesse lá dentro de errado, mas todos sabem, eu vou ser mais uma falando. Obrigado, Léo, obrigado a todos. E com certeza a gente queria continuar te ouvindo aí horas e horas, né? Sempre uma reflexão muito lúcida que traz em relação a esse tema. Obrigado, Lenita, por toda a fala aí, daqui a pouquinho a gente volta também para poder dialogar com todos e todas. E aí a gente volta para poder dialogar o blogue para poder dialogar com todos e todas. E aí a gente volta e aí ó a gente volta a gente volta